Música Alô? Oi minha filha, como é que você tá? Tô bem mãe Ai meu Deus, a mãe tá com tanta saudade Eu falei pro teu pai que não era uma boa ideia Sem morar sozinha Ai meu Deus, você tá se agasalhando bem? Tô Não tá assistindo TV o dia inteiro, né minha filha? Como é que você tá fazendo pra se alimentar? Tu não sabe nem fritar um ovo? Ai meu Deus, você tá comendo bonitinho? Eu tô comendo só porcaria, né? A mãe te conhece Não Tô me alimentando super bem Ai, eu tô sentindo que não foi uma boa ideia Você ir morar sozinha não, sabe? Não mãe, claro que não Que isso, imagina Eu sei cozinhar super bem, sabe? Você não tem noção do quanto coisa eu aprendi a fazer Cozinho super Eu não sei nem fritar um ovo Eu vou jantar aí essa noite E se eu ver que tu não tá se alimentando bem Que tu não sabe fazer sua comida Você volta pra casa hoje Eu chego aí em meia hora Tchau Ah, e agora ferrou mesmo E agora? Que poderá me ajudar? Eu! Batman? Não, criatura A sua fada madrinha Eu vou te ajudar a impressionar a sua mãe A fazer um banquetão digno de rainha Fácil e rápido como mágica Mas pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês Eu vou contar até 3 E vocês vão dar o joinha nesse vídeo E se inscrever Certo? 1, 2, 3 Pronto Assim a mãe dela vai ficar bem feliz E vai chegar de bom humor Porque se não... Ai não gente, ajuda aí Por favor, sério Então vamos começar Vamos começar primeiro com a sobremesa, tá? Aí assim, enquanto você deixa ela bem geladinha na geladeira A gente vai fazendo os pratos principais Corre menina Pega aí os ingredientes que você vai precisar Pra fazer uma torta de creme de morango Tortinha de creme de morango? Ah, só pelo nome eu já achei difícil Olha, não duvida do sofá da madrinha não, hein menina Que essa receita é bem mais fácil do que parece Tá bom Tá esperando que ele vai pegar os ingredientes? Eu, hein Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo 1 colher de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de leite 1 colher de sopa de fermento em pó 100 gramas de manteiga com sal E 1 gema Em um recipiente você vai misturar a farinha de trigo O fermento em pó e o açúcar Faça um buraco no meio dos ingredientes secos E adicione a manteiga, a gema e o leite Com a ponta dos dedos Misture bem até formar uma massa lisa e homogênea Agora você vai pegar a forminha de cupcakes Essas bem bonitinhas Vai untar com margarina e vai colocar a sua massa lá Dando apertadinhas pra elas ficarem bem encaixadas Agora você leva pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus Que eu magicamente já botei pra esquentar Deixa lá por 15 minutos E enquanto a sua massa assa É hora de preparar o recheio Em uma panela você vai colocar Leite condensado O leite As gemas O amido de milho E o extrato de baunilha Misture bem com a ajuda de um fuê Que é esse negocinho aqui que tem vários risquinhos Até que todos os ingredientes fiquem numa consistência só Agora sim você vai colocar essa panela no fogão E vai levar pra cozinhar em fogo baixo Mexendo sem parar Não para nunca Não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Assim que começar a ferver Você conta mais um minutinho E desliga o fogo Aí você vai acrescentar o creme de leite E vai misturar muito bem E ó, tirou a massa do forno? Se liga na dica Antes de colocar o recheio Pincele a sua massa com um pouquinho de mel Uma camada bem fininha Assim a sua massa vai ficar crocante por bastante tempo Mas olha que dica boa Parece mágica, né? Pronto Já pode colocar o creme nas suas tortinhas Finalize com pedaços de morango E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E leve pra geladeira até a hora de servir E como todo mundo ama doces, vamos fazer mais uma sobremesa só pra garantir. Essa receita é muito fácil, é de um pavê de chocolate branco. É pavê ou é pra comer? Pega os ingredientes aí, garoto. Você vai precisar de 200g de chocolate branco ralado, meia lata de leite condensado. Você vai usar a lata de leite condensado vazia pra tirar a medida do leite, então você vai precisar de uma lata e meia de leite, meia lata de creme de leite sem soro, duas colheres de amido de milho e um pacote de biscoito maisena. Agora você vai pegar um pote, vai pegar primeiro o amido de milho, vai colocar o leite e com a ajuda de um garfo ou um fuê, você vai misturar bem até que o amido de milho não tenha mais uma pelotinha. Não quero ver uma pelotinha aí, entendeu? Despeje essa mistura em uma panela, acrescenta o leite condensado e leve pro fogão em fogo baixo. Cozinha até engrossar. Mas não muito, só engrossar um pouquinho, viu? Mexendo, 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 mexendo sempre pra não empelotar. Assim que ele der uma engrossadinha, desligue o fogo, adicione metade do chocolate branco ralado, misture bem até que ele tenha sido totalmente derretido e faça parte do creme. Espere esfriar e despeje o creme de leite. Misture bem e deixa na geladeira. Agora você vai pegar um potinho, pega do mais bonitinho, viu? A gente tem que impressionar a sua mãe, pega do bonito. E aí você vai colocar camadas. Você pode fazer numa forma, mas faz no copo porque é mais chique. Você vai fazer a primeira camada de bolacha Maria picadinha. E aí nesse potinho você vai colocar a primeira camada de bolacha molhada no leite. Você molha a bolacha no leite e coloca no pote. Molha a bolacha no leite e coloca no pote. Hã? Fácil, né? E aí a segunda camada vai ser com creme de chocolate branco, depois mais uma camada de bolacha com leite, depois mais uma camada de creme, mais uma camada de bolacha, mais uma camada de creme. E aí você vai fazer um pavê desse tamanho. Mentira, só três camadas, só o suficiente. Coloca o chocolate branco em cima pra decorar, porque a apresentação é tudo. Leva pra geladeira e vamos para a próxima receita. Yes, estamos indo muito bem. Estou orgulhosa de você. Agora vamos ao prato principal. Pizza. Pizza? Ai, mas não era melhor a gente fazer, sei lá, alguma coisa mais saudável? Fala sério, menina. Todo mundo ama pizza. E para de ter vaca safada madrinha, porque ela sabe das coisas, tá? Então corre pegar os ingredientes. Um, dois, um, dois, um, dois. Você vai precisar de... Um ovo, uma colher de sopa de margarina, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar, uma colher de sobremesa de fermento em pó, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. E claro, um liquidificador. Um liquidificador? Claro! Não falei que a receita era fácil? Liquidificador! Hum... E agora você vai colocar tudo dentro do liquidificador, na ordem que eu falei. Começando pelos líquidos e cremosos e depois terminando com a farinha. Senão ele vai juntar no fundo lá e você não vai conseguir tirar. E agora, liga o liquidificador e bate até ficar tudo bem homogêneo. O que você está fazendo? Ué! É que eu vi a Ana Maria Braga fazendo isso. Ok! Agora pega uma assadeira e unta com margarina. Agora você vai pegar essa massa e vai levar para assar no fogo pré-aquecido por 20 minutos. Pronto! Agora é só você colocar o recheio que você quiser. O que a sua mãe quiser. Que eu sei que tem tomate. E é marguerita. Agora você vai levar de volta para o forno e vai ficar de olho nesse forno porque o momento certo de você tirar essa pizza de lá é quando o queijo estiver totalmente derretido. Lembrei de uma coisa. O quê? Sabe o que todo jantar precisa? De uma entrada. Então vamos fazer pão de queijo recheado. Pizza com pão de queijo. Acho que não combina não, hein, dona fada. Você é teimosa mesmo, né? Eu sei das coisas. Puta sua fada madrinha. Eu estou aqui para isso. Vamos lá. Pega um ingrediente. Ai, foi mal. Que estressada. Um ovo. Duas xícaras de polvilho azedo. Uma colher de sopa de fermento em pó. 100 ml de leite. E óleo para untar a frigideira. Comece aquecendo o leite. Não é para ferver, tá? É só para aquecer. Em seguida, na mesma panela em que você aqueceu o leite coloque o polvilho e misture muito bem para não formar nenhuma pelotinha. dos outros ingredientes. Quando a mistura dos ingredientes estiver bem homogênea, reserve. E agora é a hora de fritar do seu pão de queijo. Unta a frigideira com um pouquinho de óleo. Não muito, senão vai ficar oleoso. Vai ficar ruim. Coloca lá como se fosse uma panqueca. Atenção! Não pode deixar a massa muito grossa porque aí você corre o risco dela ficar muito dourada e ficar crua no meio. Então, massas finas. É um pão de queijo fit. Só que não, né? Terminou. Separou as suas panquecas de pão de queijo. Agora você pode rechear elas com o que você quiser. Eu aconselho você a colocar queijo e presunto e orégano. Ih, lembrei que eu tinha marcado manicure. Eu tenho que ir mesmo. Fui! Oi, filhinha! Já trouxe até as balas pra levar você pra casa. Vambora! Calma, mãe. Antes, vê o jantar que eu separei pra você, tá? Senta aí, que eu já vou te servir. Pizza e pão de queijo. As minhas duas comidas preferidas. E não acabou ainda não, tá? Ah, eu fiz sobremesa. Pera aí, eu vou pegar. Você amadureceu tanto nesse tempo que você morou sozinha. Realmente, seu pai tinha razão. Olha, mãe, pra sobremesa tem tortinha de creme de morango e pavê de chocolate branco. Mas é pra ver ou pra comer? Tá muito, muito bom. Teu pai e seus irmãos não vão acreditar. Já sei! Nós vamos vir aqui jantar amanhã a família toda. A família toda? Eu não vejo a hora de ver o que você vai servir pra gente amanhã. que orgulho da minha filha. Tá bom, mãe. Tchau. Eu tô muito ferrada, gente. Ô, fada! Fada! Ô, fada! Fada! Ai, esse vermelho aqui tá ótimo. Ai, você pode dar uma limpadinha melhor nessa... O que foi, menina? Não tá vendo que eu tô ocupada? Ai, desculpa que eu tenho jantar. Ai, meu Deus do céu que eu faço, meu Deus do céu. Eu só sabia que eu não devia ter feito. Eu devia voltar pra casa com a minha mãe. Ai, meu Deus. Não acredito. O que é que eu faço? Ai, tá bom. Calma, calma. Faz assim. Entra no canal daqui, Rosa Cuca, que você vai encontrar vários vídeos de receitas vão ser muito legais pra você e você vai conseguir fazer o seu jantar de amanhã. É isso. Boa sorte! Então tá bom. Um beijo. Tchau!